Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação. Ok? Então se concentre e até daqui a pouco. 085-4490-Y. Ok. Então, como por Tuesday a 1pm? Oh, eu tenho uma reunião em 1pm. Ok. Então, como por Wednesday a 10am? Perfect. O que é o purpose de a visit? Just like a routine check-up. Could I just confirm your mobile phone number, please? Yes. It's 0856-89453. Great. Thanks a lot. Was there anything else? Oh, yes. Um, where is the clinic? I've got the Martling Street address, but I think you've moved, haven't you? Yes. We're at 23 Playbury Avenue, just on the corner of Wakeley Street. 23 Playbury Avenue. Great. Thanks a lot. Ok, then. Have a nice day. You too. Bye. Bye. Olá novamente. Eu já estou com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. Da Winston Clinic. How may I help you? Oh, hi. I wanted to book an appointment to see Dr. Martinelli, please. Of course. Could I have your name, please? Yes. It's Zoe Baker. Have you got your policy number to hand? Yes. It's X785-4490Y. Ok. Then, how about Tuesday at 1pm? Oh, um, I've got a meeting at 1pm. Ok. Then, how about Wednesday at 10am? Perfect. What's the purpose of the visit? Just like a routine checkup. That's fine. Could I just confirm your mobile phone number, please? Yes. It's 0856-89453. Great. Thanks a lot. Was there anything else? Oh, I've got Oh, yes. Um, where's the clinic? I've got the Marklin Street address, but I think you've moved. Haven't you? Yes. We're at 23 Playbury Avenue. Just on the corner of Wakely Street. 23 Playbury Avenue. Great. Thanks a lot. Ok. Then, have a nice day. You too. Bye. Bye. Very good. Então, é uma ligação. A Zoe tá ligando pra uma clínica, né? Aí alguém da reception, que é a recepção, atende e diz. The Winston Clinic. The Winston Clinic. Então, Winston é só o nome da clínica. Então, clínica Winston. How may I help you? How may I help you? How, como, may. May é um verbo modal. Ele é utilizado para dar sugestões, fazer pedidos mais educados, falar sobre possibilidades. Então, how may I help you? Como eu posso ajudar você? How may I help you? Como eu posso te ajudar? Oh, hi. I wanted to book an appointment to see Dr. Martinelli, please. Então, oh, hi. Oh, oi. I wanted to book. Então, eu queria agendar. Olha só. Want, verbo querer. Wanted, eu gostaria, eu queria, né? Então, I wanted to book. Eu queria agendar book. Além de ser livro, né? Também pode ser agendar. Verbo agendar, reservar. Eu queria reservar. An appointment. Appointment. Significa compromisso e também pode ser muito utilizado, né? Nesse contexto médico como consulta, um horário. Então, eu gostaria de reservar uma consulta. To see Dr. Martinelli, please. Então, esse to see, uma consulta pra ver. To see, pra ver o doutor ou a doutora Martinelli. Ó, esse uma consulta pra ver, uma consulta com o doutor ou a doutora Martinelli, né? Não tem nenhum indicativo de gênero aqui pra mostrar se Martinelli é homem ou mulher. Então, enfim. Eu gostaria de reservar, né? De agendar uma consulta com o doutor ou a doutora Martinelli, por favor. Of course. Of course. É claro. Could I have your name, please? Eu poderia ter o seu nome, por favor? Você pode me passar o seu nome, por favor? Yes, it's Zoe Baker. Sim, é Zoe Baker. Have you got your policy number to hand? Have you got? Have you got? Mesma coisa aqui. Do you have? Então, você tem your policy number. O número da sua apólice, né? Policy number é número de apólice. To hand? To hand em mãos ou a mão, né? Você tem acesso a esse número, né? No momento. Have you got your policy number to hand? Você tem o número da sua apólice em mãos? Yes, it's X7854490Y. Então, sim, é X7854490Y. Isso aqui é só o número da apólice dela, né? Ok. Then, how about Tuesday at 1 p.m. Ok. Then, então, how about, que tal e sobre Tuesday, terça-feira, tá? Thursday, quinta, Tuesday, terça. Então, que tal terça-feira às 1 da tarde? PM, horários que vão do meio-dia à meia-noite. AM, da meia-noite ao meio-dia. Então, 1 p.m., 1 da tarde. Oh, I've got a meeting at 1 p.m. Oh, um, I've got, mesma coisa aqui, I have. Então, eu tenho uma reunião at 1 p.m. Às 1 da tarde. Ok. Then, how about Wednesday at 10 a.m.? Ok. Then, ok. Então, how about, que tal, Wednesday, quarta-feira, at 10 a.m., às 10 da manhã? E que tal quarta-feira às 10 da manhã? Perfect. Perfect. Perfeito. What's the purpose of the visit? What's the purpose of the visit? Qual é o propósito da visita, né? Qual é o motivo da consulta? What's the purpose of the visit? Qual é o propósito da visita? What's the reason of the appointment, né? Qual é o motivo da consulta? Just like a routine checkup. Just like a routine checkup. Routine checkup. Routine checkup é só um check-up de rotina, né? Um routine checkup, um check-up de rotina. Just like apenas, tipo, um check-up de rotina. É só um check-up de rotina, né? Just like a routine check-up. Então, só um check-up de rotina. That's fine. That's fine. Tá tudo bem. That's fine. Está bem, né? That is fine. That's fazendo referência ao que foi dito. That's fine. Tá bom. Could I just confirm your mobile phone number, please? Could I just confirm? Could I just? Eu poderia apenas confirmar. Eu poderia confirmar your mobile phone number. O número do seu telefone imóvel, né? Seu número de celular. Please, por favor? Então, eu poderia apenas confirmar. Lembra que o just, ele pode ser utilizado para dar ênfase, para indicar algo que acabou de acontecer, ou como apenas, somente. Então, eu poderia só confirmar seu número de telefone, por favor? Yes, it's 085689453. Então, sim, é 085689453. É só o número do telefone dela, né? Great. Ótimo. Thanks a lot. Thanks a lot. Muito obrigado. Vou dizer obrigado porque o recepcionista é homem, né? A pessoa que tá falando com ela aqui é homem. Was there anything else? Was there anything else? Ó, was there? Havia? Algo mais? Mais alguma coisa que você gostaria de tratar? There com o verbo be, existir. É sempre o verbo be que vai dizer. Se é passado, presente, singular, plural. Então, tinha mais alguma coisa? Alguma outra coisa que você gostaria de tratar? Oh, yes. Where is the clinic? Onde é a clínica? I've got the Martling Street address, but I think you've moved, haven't you? I've got the Martling Street address. Então, eu tenho, I've got, mesma coisa que I have, eu tenho, the Martling Street address. O endereço da Martling Street, da rua Martling, né? Martling é só o nome da rua, street, rua. Então, eu tenho o endereço da rua Martling. But I think, mas eu acho, think, achar ou pensar, you've moved, you have moved. Que vocês se mudaram, né? Que vocês têm se mudado, que vocês se mudaram. Haven't you? Não mudaram? Né? Vocês não fizeram isso aqui, ou seja, não mudaram? Eu acho que vocês se mudaram, não mudaram? Yes, we are at 23 Playbury Avenue. Então, yes, sim, we are at 23 Playbury Avenue. Sim, nós estamos na avenida Playbury. Playbury é só o nome da avenue, que a avenida é 23. 23 no número 23. Então, nós estamos na avenida Playbury no número 23. Just on the corner of Wakely Street. Just on the corner. Logo na esquina, bem na esquina. Lembra que eu falei que o just também pode ser utilizado para dar ênfase? Então, bem na esquina, logo na esquina da rua Wakely. Wakely Street, rua Wakely. 23 Playbury Avenue. 23 Playbury Avenue. Então, número 23, avenida Playbury. Great. Ótimo. Great. Ótimo. Thanks a lot. Thanks a lot. Muito obrigada. Muito obrigada. Zoe mulher, né? Então, muito obrigada. Ok, Dan. Have a nice day. Ok, Dan. Ok, então, have a nice day. Tenha um bom dia. Have a nice day. Tenha um bom dia. You too. Você também. Bye. Tchau. Bye. Tchau. Ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. OK. Então, é isso. Ok. Então, how about Tuesday at 1pm? Oh, um, I've got a meeting at 1pm. Ok, então, how about Wednesday at 10am? Perfect. O que é o purpose da visit? Just like a routine check-up. Could I just confirm your mobile phone number, please? Yes, it's 0856 89453. Great. Thanks a lot. Was there anything else? Oh, yes. Um, where is the clinic? I've got the Martling Street address, but I think you've moved, haven't you? Yes. We're at 23 Playbury Avenue, just on the corner of Wakeley Street. 23 Playbury Avenue. Great. Thanks a lot. OK, then. Have a nice day. You too. Bye. Bye. The Winston Clinic. How may I help you? Oh, hi. I wanted to book an appointment to see Dr Martinelli, please. Of course. Could I have your name, please? Yes. It's Zoe Baker. Have you got your policy number to hand? Yes, it's X785 4490Y. OK. Then how about Tuesday at 1pm? Oh, um, I've got a meeting at 1pm. OK, then. How about Wednesday at 10am? Perfect. What's the purpose of the visit? Just like a routine check-up. Could I just confirm your mobile phone number, please? Yes, it's 0856 89453. Great. Thanks a lot. Was there anything else? Oh, yes. Um, where is the clinic? I've got the Martling Street address, but I think you've moved, haven't you? Yes. We're at 23 Playbury Avenue, just on the corner of Wakeley Street. 23 Playbury Avenue. Great. Thanks a lot. OK, then. Have a nice day. You too. Bye. Bye.